Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Thay Rosal e sejam muito bem-vindos ao canal. Tá precisando de uma reparação nutritiva? Vem comigo, porque hoje eu lhe apresento Seda by Raiza Pós Danos. Bom gente, essa é uma linha que eu fiquei com muita vontade pra imitar depois daquela collab com a Inacicrush, que deu muito certo pra mim, e aí fiquei curiosa sobre essa linha. Você tem noção, gente, meu shampoo já tá aqui, de tanto que eu uso shampoo. E ele é delicioso, só que eu acabei esquecendo de resenhar com tanta coisa, gente, na tarde eu acabei esquecendo de resenhar, tô trazendo essa linha aqui na correria pra vocês. Tem uma linha base de óleo de abacate e mel. Já falei em alguns vídeos do canal que o meu cabelo não é tão fã assim do abacate, eu também não sou, mas ele ama mel, aí eu fui pelo mel, falei assim, tem mel, vai que dá certo esse negócio, né? Então eu fui confiante ali no poder nutritivo do mel, que o mel ia salvar o meu cabelo. O óleo de abacate proporciona reposição lipídica, vitaminas, fortalecimento, hidratação, nutrição, além de reduzir a queda pela raiz, e ele é muito indicado pra cabelos ressecados. O poder do mel, ele é rico em aminoácidos, antioxidantes, ele é nutritivo e humectante. Ele também ajuda a manter o cabelo saudável. Então você vê aí que os dois ingredientes, eles têm similaridades, né? No quesito de manter o cabelo forte, mas também o cabelo bem nutrido. Vou falar primeiro do cheiro. Cara, que delícia o cheiro dessa linha. A seda arrasou muito e a raiz arrasou muito no cheiro dessa linha. Olha, gente, olha onde tá a minha máscara. Na metade de tanto que eu usei essa linha, eu não resenhei pra vocês. Ele é um shampoo perolado e cremoso, bem cremosinho e bem emoliente. Esse é o shampoo que você lava o cabelo e você não sente cabelo seco, sabe? E você já sente ali, menina, é um shampoo nutritivo. Ele deixa o cabelo bem soltinho, bem maleável e esse cheiro, ele fica no cabelo, sabe? Eu gostei muito do cheiro desse shampoo. Eu sinto meu couro cabeludo bem hidratado e ele facilita o preparo do cabelo pra receber a máscara. Eu gostei. A máscara, gente, meu nome é Nutrição. Eu sinto mais nessa linha o poder nutritivo do que o poder de reparação, basicamente. Ela é uma linha ali que ela vai fazer uma reparação, eu diria que essa é uma linha de reparação leve, tá? Ela não deixa o reparo do cabelo duro, rígido, pesado, mas eu realmente sinto mais a propriedade ali da omectação nessa linha. Você colocou no cabelo, o cabelo desmaia. Ele desembaraça com muita facilidade, você passa o pente, ele desliza. Tempo de ação dessa máscara é de 3 minutos, como eu tenho o cabelo danificado, eu gosto de deixar ela por volta dos 5. E assim, gente, que cabelo disciplinado. É só isso que eu tenho a dizer. Que cabelo disciplinado, como vocês vão ver aí no take do vídeo, que cabelo disciplinado. O cabelo fica fácil de lavar, é um molhente, desembaraçado, assim. E na hora de escovar e prejar, fica muito fácil. Pra mim, só o shampoo e o condicionador já resolveria, né? Principalmente quando ele volta bem seco, assim, praia, piscina, alguma coisa. A gente tá no verão, sei lá, o cabelo mais vezes e tudo mais. E olha que eu tenho couro cabeludo oleoso, eu não senti essa linha pesar no meu couro cabeludo. Muito pelo contrário, minhas pontas ficaram bem datadas. Tem um excelente day after e dura bastante esse day after, sabe? Quem é cacheada também vai amar, porque eu acho que as pontas secas do cabelo cacheado vai, sabe? Vai facilitar, estimular a memória do cacho. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Por último, Condicionador de um minuto, né? Ai, gente, podia ter 325ml que nem a máscara, né? Hashtag chateada. Ele é um condicionador, ele é mais consistente que a máscara, vocês vão observar aí. E ele realmente tem um tempo de ação de um minuto. Ele é bem denso, sabe? Assim, eu achei que ele resolve. Pra quem lava o cabelo todo dia, acho que, como eu falei, shampoo e o condicionador já deve resolver. Mas eu gosto de usar o trio, porque aí deixa o meu cabelo completamente desmaiado e faço desembaração. E aí Se inscreva no canal. Sinalizei o cabelo, terminei a escova, tá? Ó, o cabelo tá bem soltinho, bem macio. E aqui vamos conferir o brilho, né? Olha como tá brilhando esse cabelo. Tá bem espelhado, tá bem macio. Eu pintei recentemente o cabelo, as minhas mechas azuis estão por aqui, em algum lugar, gente. Aqui não sei onde estão. Olha o resultado nos cabelos. E é isso, tá? Eu sinto mais nessa linha de uma maneira geral, mas o poder da nutrição. E meu cabelo ama a nutrição. É a etapa do cronograma capilar que o meu cabelo mais gosta. Mas se você quiser aí dar uma pesada na reconstrução, você pode, logo após o shampoo, colocar uma queratina líquida, fazer um tempo de pausa de queratina líquida e depois vir com a máscara. Porque essa máscara é muito amoliente, então vai facilitar os embaraços caso a queratina líquida deixe o seu cabelo pesado. Então se você quiser dar uma intensificada no poder reconstrutivo e reparador dessa linha, eu comecei a trabalhar com queratina líquida. No meu sensorial, ela é mais uma linha nutritiva, de reparação leve. E como eu disse, eu faço duas reparações. É uma pesada e uma leve. No meu cronograma capilar, eu colocaria ela na etapa mais nutritiva do que reparação leve. Mas se eu quiser dar uma pesada ali, como eu falei, que trabalha com queratina. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Deixe seu comentário aqui embaixo, que você já sabe, gente. Seu comentário é líquido dourado, o comentário de hoje é o vídeo de amanhã. Se esse vídeo foi útil pra você, compartilhe com os amigos e amigas. Nos vemos lá no Insta. Um beijo e até a próxima. Bye, bye!